Ai, socorro. Fazia tempo que eu não fazia live aqui. Ai, deixa eu pegar minha frutinha. Oi, oi, oi. Oi, Amandinha. Oi, Aninha. Tudo bem? Bom dia. Deixa eu baixar mais a câmera. Ai, que chonga. Agora tá bom. Oi, Alana. Alicinha. Que tudo pegaram ao vivo seu. Fazia tempo que eu não fazia, né? Oi, Dani. Nossa, gente. Eu machuquei feio minha unha. Bom, vou esperar um pouquinho as meninas irem entrando. Essa live é mais pra gente conversar um pouquinho. E sobre minha vida, sobre tudo que tá acontecendo. E falar de maquiagem também, claro, que é um assunto que a gente ama, né? Um assunto que temos muito em comum. Gosto tanto de tu, moça. Obrigada, Dani. Meu, se tem um negócio que eu tô comendo muito nessa gestação, é pitaia. Pitaia e melancia. E pitaia não tem gosto de nada, né? Vai entender. Serei titia novamente. Você é iluminada. Oi, Lu. Obrigada pelo carinho, amores. Eu acho que eu vou prender o cabelo. Vai ficar mais fácil de vocês visualizarem também o passo a passo que eu vou fazendo aqui. É só um minutinho. Voltei. Pega, mas você vai ser tia... Você vai ter um sobrinho? Tipo... Ou você tá falando da Angelina? Porque vocês são tias da Angelina também, né? Angelina vai ter muitas tias. Nossa, eu tenho uma dificuldade de colocar esses negócios. Vocês também... Ui, consegui. O bom é que isso puxa todo o cabelo pra trás, ó. É ótimo. Já tem barriguinha aqui, amor. Já. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com uma barriguinha, tipo assim, ó. Tá vendo aqui? Ai, meu Deus. Gente, eu já vou... Eu tava fazendo as contas, né? Que esse negócio de semanas, eu me confundo toda, né? E... Eu tô com 15 semanas. Quase... Semana que vem eu faço 16 semanas. 16 semanas é o fim do quarto mês. E início dos... Início do quinto mês. Eu falei, meu Deus. Eu vou fazer cinco meses. Você tá passando tão rápido. Esté, qual foi a ampola que você usou pra hidratar o cabelo? É uma ampola da Kerastase. Chama Nutritive. Eu acho que é a linha que eu tenho. Só que a ampola eu nunca tinha feito. Eu adorei. Adorei a ampola. Também não entendo nada de semanas. Olha, meninas. Eu vou usar esse serum aqui da linha Cronos. Pode ser que eu... Como eu vou estar falando muito... É... Eu não vou prestar muita atenção no que vocês vão falar, tá? Ah, que cheiro delicioso. Meu Deus. As meninas, quando eu fiz o shooting lá da Natura, elas usaram em mim e eu adorei. Eu vou usar uns produtinhos... Eu vou fazer um mix aqui, tá? Eu vou usar um pouquinho de produto nacional, um pouquinho de produto importado. E ele é um serum que ele... Ele parece oleoso, mas ele não fica oleoso. Ele fica... Ele absorve bem na pele. Eu achei ótimo. Tenho endometriose SOP e foco em você para vencer o fim do anticoncepcional. Ai, Amandinha. Boa sorte pra você. Além do blush da Mari Maria, você tem alguma indicação de blush similar do Rose e da Dior? Tem o da Natura, o Rosemate. Que eu usei ontem. Tá lá nos meus stories. Depois você olha. Ah, se bem que já deve ter sumido, né? Hum. Acho que ainda tá lá. Dá uma olhada. Bom. Já hidratei a minha pele com o serum. Agora eu vou pra base. E eu acho que eu vou usar a base da Biang. Agora na gestação, eu tô... Eu acho que eu comentei com vocês, né? Que eu não tô gostando muito da minha pele. Minha pele deu uma mudada, assim. Eu tô sentindo ela bastante... Ela tá seca. Ela não tá muito oleosa. Só que ela tá meio texturizada, assim, sabe? Não tá uma pele lisinha. Ela tá meio grossa. Enfim. Mas é a fase, né? É uma fase. É um período. E a gente tem que entender que é uma fase muito bonita na nossa vida. Por mais que a gente, às vezes, não vai gostar da pele. Não vai gostar de alguma coisa que tá acontecendo. É uma fase muito bonita. E a gente tem que passar por cima disso, né? Porque o propósito é maior. Então, eu tô... Por isso que eu não tô me maquiando tanto. Porque eu tô sentindo que quanto mais eu uso maquiagem... Mais essa textura... Mais essa textura... Mais essa textura... Piora, sabe? Então, eu tô dando uma segurada. Te acompanho todos os dias no Insta. Mas que saudade de você no YouTube. Ai, eu também tenho saudade. Muita. E eu tô gostando dessa coisa. Sabia? De fazer live no YouTube e deixar salvo? Que assim, eu não preciso editar. E vocês sabem que eu desanimei bastante do canal depois que o meu editor faleceu, né? E que base linda da Biang. Essa aqui é a cor 42W. Eu achei que ficou boa. Sou nova aqui. Você vai ter menina ou menina? Ela terá uma menininha angelina. Sim. Ai, eu tô tão feliz que vocês gostaram do nome dela. Nossa, foi tão... Foi tão bem aceito, assim, sabe? É que tem gente que é sem noção e fala, tipo... Ai, que nome feio, não sei o quê. Mas, assim... Não sei se é porque... Né? Vocês me acompanham e tal. Tem carinho por mim. Mas... Muita gente que eu falo assim... Ah, o nome dela é Angelina. Ai, que nome lindo, não sei o quê, sabe? Bom dia, Flavinha! Que bom que você tá aqui! Bom, e aí vocês sabem que eu gosto de me aventurar nos pincéis diferentes, né? Esse aqui é de blush. E é da Natura Luna. E eu amo aplicar base com ele. Ai, eu acho que dá uma cobertura linda na pele. Olha que bonito. Bom dia, Stéia Angelina! Exatamente, eu tô usando o pincel de blush. Bom, então é isso. Aí eu não tô me maquiando tanto, eu tô deixando a minha pele respirar mais. Deixa eu vir um pouquinho assim. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Principalmente minha testa, ela tá com bastante bolinhas. E são uns cravinhos, bem chatinhos, sabe? Que, enfim, às vezes não saem nem com limpeza de pele. Eu vou usar um corretivo que eu comprei, daquele Mário, sabe? Aquele ex-maquiador das Kardashian e tudo mais. Ele tem uma linha incrível de maquiagem. Eu adoro a maquiagem dele. Inclusive, eu achei que essa base da Biang parece muito com a base do Mário. E é uma das minhas bases favoritas. É uma base mais glow. Vocês conseguem ver. Olha aí, tá vendo? Eu não consigo falar de outras coisas que não sejam maquiagem. É difícil pra mim. E esse tom que eu escolhi, ele é 320. Ele chama Peach Alguma Coisa. Por quê? Porque ele tem esse fundo mais laranjinha, tá vendo? Pra quê que é esse tom? Pra dar uma camuflada nessa olheira mais marrom. Só que temos uma opção nacional, que é esse aqui da Dylos. Chamo Bye Bye Olheira. É a cor D13. D de dado 13. Parabéns pela Angelina. Tenho duas filhas e eu não ser mãe de menina. Ai, que demais. Bom dia, você terá um anjo chamado Angelina. Parabéns. Obrigada, gente. Nossa, a gente tá muito feliz. Muito radiante. Reluzindo amor e alegria. Nossa, e eu tô tão sensível assim, sabe? Vocês acreditam? Ai, peraí. Deixa eu pegar minha esponjinha. Vocês acreditam que quinta-feira eu tive uma crise de choro? Porque eu queria ir na... Eu queria ir na churrascaria e não deu pra eu ir na churrascaria. Mas assim, pensa num choro sentido. Gente, peraí que eu tô procurando a esponjinha, não tô achando. Um minuto. Achei. Então, eu chorei tanto. E eu chorava assim, de um choro tri... Um choro de lágrimas mesmo, lágrimas. Aí, meu marido fez assim, calma, amor. Amanhã eu faço carne pra você. Aí, eu falei, eu não quero só carne. Eu quero a carne da churrascaria. Ai, meu Deus. Tem uma semente de pitaya aqui no meu dente. Ai, não consigo tirar. Enfim. Ia dizer isso. Você está muito radiante e maravilhosa. Obrigada. É, dizem que a gestação faz isso com a mulher, né? Olha que mara esse corretivo. Eu vou deixar na descrição os produtos que eu usei, tá? Pra ficar mais fácil também. Pra vocês olharem depois com calma. Então, e aí... Eu... Gente, pelo amor de Deus. Quem chora porque não foi na churrascaria, né? Fala pra mim, pelo amor de Deus. E aí... Eu fui perguntar pra minha médica se, tipo... Eu tava, né? Se era normal ter esse tipo de comportamento. E ela falou que é super normal. É... Porque... Os hormônios ficam realmente... Muito... Oscilando, né? Tipo, eu tenho... Eu tô produzindo muito mais hormônios do que antes. Ainda por cima porque é uma menina, né? Então... Sabendo como nós mulheres temos... Nossas... Nossas fases, né? Até aquela música fala mulher de fases, né? Somos mulheres. Temos fases, temos momentos. E ela falou que é uma montanha russa de emoções mesmo. Eu já chorei. Nem queria saber por que foi. Ah, não. Me conta, por favor. Pra eu não me sentir sozinha nesse momento. Porque eu tô me sentindo aqui... Humilhada. Tipo... Ai... Que futilidade, né? Ela tá chorando porque queria ir na churrascaria. Mas não é, gente. O negócio é muito sério. Ah! Eu usei esse corretivo aqui. O Stay Naked Quickie. Quickie. É na cor 40WY. Eu comprei ele quando eu viajei. É... É da Urban Decay. Acho que aqui não vai ter mais, viu? Gostava tanto dessa marca. Eu gosto muito dessa marca, né? E... Só que eu não amei. Das primeiras vezes que eu usei. Vamos ver agora, né? O que eu vou achar. Enfim. A pele continua um glowzinho, né? Que a gente passou aquele sérum. Que deu uma vida e tudo mais. Eu adorei esse sérum, viu? Ele tem açaí, cacau. Double de vitamina C. Tem 15% de vitamina C. É um sérum antioxidante. Muito legal. Adorei. E o cheiro é uma delícia. É... Vamos para o contorno. E aí... Eu queria contar para vocês... É... Eu não sei quem me acompanha aí no canal. No... Eu não sei quem aí me acompanha no Instagram, né? Ah, peraí que ela contou. Eu queria sonho. E estava tudo fechado. Aí meu marido trouxe pão doce. Ai, meu Deus. Pão doce e goiabada. Eu cheguei... Eu chorei porque não era sonho de goiabada. Mas saiu a intenção dele. Ai, que dó. Meu Deus. Você tá vendo? Olha aí. Não estou sozinha. Não estou sozinha. Eu te entendo, mulher. Não já se viu, gente. Chorar por uma coisa dessas. Para vocês verem como não é brincadeira. Ó, eu vou usar essa paletinha da Boca Rosa. É a primeira paleta da Boca Rosa que eu tenho, sabia? Eu ganhei da Época Cosméticos. E eu gostei desse tom aqui, ó. Porque ele é bem acinzentado. Estéia, minha filha te adora. O nome dela é Maria Fre... Ai, eu amo esse nome. E pedi para você mandar um beijo para ela. Ó, Mafê, meu amor, um beijo para você. Um beijo. Que bom saber que você me adora, que você me assiste. Espero que já, já vai ter conteúdo com a Angelina. Tudo bem que você já vai ser um pouquinho grande, né? Às vezes você não vai querer. Mas um beijo para você. Você sabe que eu sempre gostei de nome composto, né? Maria Fernanda. Maria Júlia. Maria Luísa. Porque eu gosto das junções. Malu, Majuma, Fê. Eu amo. E aí o Lê falou assim... Ah, amor, eu não gosto de nome composto, né? Eu não queria que fosse nome composto. E aí a gente tinha pensado em variar. Desde a nossa outra gestação, né? Que, infelizmente, a gente perdeu o bebê. E a gente achava que ia ser mariá e não sei o quê. E aí nessa gestação, a gente nem chegou a descobrir se era menino ou se era menina, né? Porque a gente nem viu o embrião. Não, é a gestação mesmo que não evoluiu. Mas a gente achava que ia rolar, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Inclusive, esse é um assunto muito delicado que eu queria abordar mais com vocês, né? Sobre o aborto espontâneo, sobre gestações que foram interrompidas por diversos motivos, né? Eu recebi tantos relatos de mulheres que já passaram por isso e sofrem caladas. Porque é um assunto que não é muita gente que fala. Eu, por exemplo, quando aconteceu comigo, eu não falei pra ninguém. Porque eu tava me sentindo... Você se sente culpada, você acha que a culpa é sua. Aí você começa a ver outras mulheres que engravidaram de primeira e, tipo, a gravidez evoluiu, a gravidez foi pra frente e a sua não. E não é uma questão de, ai, você é invejosa por falar isso. Não, não sou invejosa. Mas nós somos seres humanos, né? E, às vezes, a gente tem esse tipo de pensamento quando a gente tá frustrada. E é normal. É normal. É da carne, né? É como falam pra mim. Esse tipo de pensamento, Deus sabe do seu coração. Então, ele sabe que você não tá desejando o mal da outra pessoa porque ela teve uma gestação... A gestação dela evoluiu e a sua não. Enfim. Gente, vou mostrar aqui pra vocês agora, rapidinho, só uma pausa nesse assunto. Esse blush aqui da Natura, ele não foi lançado ainda. Eu não sei quando vai ser lançado, nem sei se eu podia tá mostrando ele. Mas eu acho que sim, se me mandaram, né? Enfim. Ó. Sabe qual que ele me lembrou? Essa aqui é a coral. Tem a coral e a rosa. Aí tem uma travinha aqui, ó. On e off. Assim tá aberto, assim tá fechado. Tá vendo? Aí eu vou apertar aqui. E ele sai, ó. Eu acho ele bem pigmentado. Olha que lindo. Ele parece o... Como que é o nome dele? Aquele da Nars que eu tenho. O... Esqueci o nome. Ele tem glitter. Tá vendo? Aqui. Ué, mas por que ficou marcado? Ou tá em tudo e eu não tô vendo? Não sei. Vamos ver. É o... Como que é o nome, gente? Do da coral? Estéia, minha mãe precisou sair de mais... Ah. Minha mãe precisou... Ah! Minha mãe precisou sair. Estou aqui com você. Que fofa, Mafê. Que bonitinho. Fly, eu nem sabia que você tinha filho. Meu Deus. Gente, vocês tão vendo que ficou... Eu não sei por que que ficou assim. Será que é porque foi o primeiro coisa? Não sei. Vou testar desse lado. E eu esqueci o nome do... Do blush que eu tava... Que eu... Da Nars. Mas tudo bem. Depois eu peguei ele aqui pra lembrar. Ó, esse lado não ficou. Eu acho que foi... Ah, eu sei o que que é. Eu usei e ele já tinha um pouquinho aqui. Então, é o Orgasme. Só que tem uma cor que é assim, coral. E eu esqueci o nome dele. Mas tudo bem. Ai, que lindo. Ele é muito lindo, gente. Olha isso. Maravilhoso. E eu achei que ele ainda brilha mais que o... Que esse que eu tô falando. Da Nars. Enfim. Então, eu acho que... Muitas mulheres passam por isso que eu passei. E não falam sobre isso, né? Porque é um assunto que machuca muito. E... Boa tarde. Aí você tira o excesso assim, ó. Com a esponjinha. Aí fica tudo perfeito. Se achar que passou muito... Dá pra tirar mais um pouco. Enfim. É... Mas foi uma... Foi uma fase muito dolorosa, né? Pra mim. E com toda certeza do mundo. Eu sei que... Deus teve um propósito. Permitindo que isso acontecesse, né? É... E era um... E hoje eu vejo que era realmente um propósito muito bonito. E... E fez sentido. Não que, tipo assim, se a gravidez tivesse evoluído. Não ia ter feito sentido. Mas eu acho que as coisas acontecem realmente no momento certo. E as pessoas falavam isso pra mim, né? E eu ficava com raiva. Eu pensava assim... Para de falar isso pra mim? Eu pensava, né? Não falava. Para de falar isso pra mim. Porque, tipo assim... Não tem essa. Vai acontecer no momento certo. O momento certo tinha que ser agora. Enfim. Eu tive uma gravidez ectópica. E para fazer a retirada do embrião, a gente fica internada na maternidade. Eu já fiquei sabendo disso. Nossa, me arrepia. Ver todos aqueles bebês nascendo. Nossa. Meu Deus. Eu acho que... Eu dou graças a Deus. Deus teve muita misericórdia de mim quando... Quando ele permitiu que isso acontecesse no começo da gestação, sabe? Porque eu acho que... A Licinha, né? Falou isso. Nossa, a Licinha. Você deve ter uma força, mulher. Uma força. Uma garra que... Deve ser... Algo lindo de se ver. Porque eu acho que eu não teria essa força que você teve. De verdade. Então, quando eu falo que... Deus tem misericórdia da nossa vida, né? E Ele nunca vai dar pra gente um fardo que a gente não consegue carregar. E é por isso que, às vezes, a gente passa por coisas que são... Eu não sei se vocês já passaram por um momento que você falou assim... Cara, eu não vou aguentar. Tipo, eu tenho certeza que uma hora... Meu corpo vai parar, assim. Vai parar de... E não, né? Deus, Ele capacita a gente. Ele tá com a gente nesse momento. Olha, mamis. Estéia e Angelina. Tô aqui vendo vocês. Dani Tomaz, conhecendo mais produtos da natureza por sua influência sua. Ai, que demais. Bom, vou passar aqui o iluminador da Nina. Nina Makeup. É um iluminador que tem um valor super acessível. Pra não dizer que ele não tem nada de partícula de brilho, ele tem bem pouquinho, tá? Ele não tem muito. Eu ainda não passei o... Ainda não passei o pó. Olha que bonito. Ele tem uma cor mais champanhe. Qual é a marca do blush? É Natura. Natura Una. Natura Una cor coral. Mas eu acho que ainda não lançou, tá? Olha eu mostrando coisa que eu acho que nem lançou. Tudo bem. Será que eu vou ser cancelada? Ai, qualquer coisa eu apago o vídeo depois. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Mas eu acho que não. Amo me sentir sua amiga. Toda vez que você viu meu comentário. Nós somos amigas. Gente, às vezes eu converso até mais com vocês do que com as minhas próprias amigas, sabe? É meio doido isso. Essa base é uma maravilha, né? Nossa, fazia tempo que eu não usava essa base. Eu adorei. Marley. Oi. Oi. Agora, eu vou selar a pele. Então, vocês viram que eu passei a base, aí eu vim com o contorno, quer dizer, base, corretivo. Aí eu passei o contorno em pó. Depois, blush, cremoso, né? O blush líquido. Depois, o iluminador. Tudo isso com a pele senta selada. Agora eu vou selar a pele. Por que eu tô fazendo isso? Eu comecei a perceber... Oi, Andréia. Tudo bem? Eu comecei a perceber o quê? Que quando eu passava o pó logo de primeira e depois eu vinha com o iluminador, o blush e tudo mais, ficava muito marcado. E muitas vezes também o iluminador nem aparecia, porque o iluminador, ele precisa de algo pra aderir na pele, né? O glow dele. Amo seu estilo de make. Qual base ela usou? Eu usei a base da Biang. Essa aqui, ó. Na cor 42W. Oi, lindês. Eu já comprei várias makes por causa do seu jeito de explicar e mostrar as makes. Top. Oba! Obrigada. Ai, gente. Esse... Ai, tirei. A semente da pitaia no meu dente. Socorro. Isso é intimidade. Isso é o que eu chamo de intimidade. Comi ceriguela esses dias e fiquei lembrando de você. Meu, acabei de pedir pro moço da feira entregar aqui pra mim ceriguela. Pedi duas caixas. Mas, ô Dani, você já tinha comido ceriguela? Ou foi a primeira vez que você comeu? Me conta. Gente, eu nunca tinha comido esse negócio. É maravilhoso. Ó, vou pegar a outra partezinha da esponja. Não pode ser nunca a parte que você aplicou a base, tá? Ou o corretivo. E aí, eu vou depositar aqui, só aqui na olheira. Esse é um dos pós que eu mais amo na vida. Importado, né? Eu sou enlouquecida por ele. Enlouquecida. Eu passo um pouquinho no queixo, um pouquinho na testa. E um pouquinho aqui do lado do nariz. E aí, com um pincel. Oi, Iris. Bom dia. Tudo bem? E você, meu amor? Como está o cachorro quente com a gestação? Então, eu não sei se eu já comentei com vocês. O Luin não gosta de criança, né? Não gosta. Tipo assim, a gente vai no shopping com ele. Ele vê uma criança. Ele começa a latir. Enfim. Eu não sei se ele já percebeu alguma coisa na minha barriga. Mas, tipo assim, ele não dormia comigo na cama. Ele sempre dormia do lado do Lê. Aí, agora ele está dormindo do meu lado. Aí, não sei se tem ligação, sabe? Ceará, minha casa tem muitas. Está até estragando. Estou dando para todo mundo. Manda para mim! Será que vai estragar se você mandar para mim? Então, rapidinho. O pó que eu usei é esse aqui da Uda. Ui, caraca. É esse aqui da Uda. Ele vende, sabe aonde? No Brasil, o único lugar que vende mesmo é dentro do aeroporto de Guarulhos. Que é aqui em São Paulo. Só que eu acho que é o embarque internacional. Embarque e desembarque internacional. Não tem no desembarque nacional. Porque é vendido em dólar e tudo mais. Então, vale a pena você comprar. Então, se você souber de alguém que vai fazer uma viagem. E vai passar pelo aeroporto. Já fala para essa pessoa comprar. E se você reserva com antecedência. Você ganha 10% de desconto. E não paga taxa. E é tax free, né? Você não paga taxa. Então, eu acho que vale super a pena. Acho que o Luiz já percebeu sim. E vai ser super protetor do baby. Você vai ver. Ai, tomara. Esté, qual maquiagem você prefere usar durante o dia ou a noite? Mas você diz como, assim. Durante o dia, eu gosto de usar protetor com cor. Eu gosto de usar som corretivo. E um protetor sem cor por baixo. E um blush. Sabe, maquiagens bem mais leves. Essa pele aqui, provavelmente, é uma pele que eu faria se eu fosse sair para algum evento. Seja dia ou seja noite. Cris. Oi, Esté, linda. Qual base de cobertura leve e que não transfere? Ou transfere pouco, você indica. Olha, uma base que transfere pouco é a base da Steloder. A Double Wear. Ela é maravilhosa. Ela transfere pouco. Agora, o que você falou, né? Na minha percepção, não existe base que não transfere. Não existe. Ou a base transfere pouco, né? E ainda mais quando tem atrito. Eu vou usar com vocês agora uma paletinha de sombras. Ah, eu vou até soltar o cabelo. Eu já fiz a pele? Eu vou usar com vocês agora uma paletinha de sombras nova. Que eu comprei na Sephora. Na Sephora daqui de São Paulo. Ela chama Sultry. Da Anastasia Beverly Hills. Olha que graça as cores dessa paleta. Eu achei a minha cara. Eu só não sei agora o que eu vou usar. Porque ela tem uns tons de marrom, tem uns tons de cinza, tá vendo? Tem preto. Essa cor aqui, ela tem brilho. Tem algumas com brilho aqui, ó. Tem quatro tons com brilho e quatro tons mate. Eu tô achando que eu vou usar essa aqui, que é mais acinzentada. Pra quem já usou as paletas da Anastasia, vai entender o que eu tô falando. São paletas muito, muito, muito pigmentadas. Eu adoro as paletas da Anastasia. Olha isso. Olha como elas entregam pigmentação. E eu nem peguei muito, tá? E agora eu nem pego mais produto. A gente só... Parabéns, lindona, futura mamãe. Obrigada, Aninha. Essa paleta está esgotada no site. Então, ela tá esgotada no site, né? Aí eu entrei na loja e falei assim... Ah, você tem essa paleta? E tinha. Tinha várias. Tá esgotada só no site, porque na loja tem. Eu não sei se você é de São Paulo, mas eu fui na loja do Shopping Center Norte. Olha que linda a cor dessa sombra. Socorro. Que Deus abençoe. Essa paleta aqui tem na Sephora. Eu comprei na Sephora do Shopping Center Norte. E aí, eu tô amando usar esses tons mais frios. Olha só. Peguei um pouquinho de produto. E ele já entregou super pigmentação. E ele esfuma, gente. Que é uma beleza. Não fica aquela maquiagem manchada, sabe? Eu acho que esse é o maior diferencial, assim, das sombras. Quando eu vou avaliar se uma sombra é boa, eu procuro ver se ela é aquela sombra que mancha. E essa aqui é uma sombra que não mancha. E aí, vocês vão falar... Ah, mas toda paleta importada é boa. Não necessariamente. Tem muita paleta importada que eu já usei. E eu falei, nossa, que paleta ruim. Porque ela mancha. Essa sombra mancha. Ou então, ela não é muito pigmentada. Depois você mostra o nome pra tirar print. Essa aqui, ó. Tirem print aí. Sultry. Da Anastasia. Vocês conseguem ver assim, né? Sultry. Agora, eu vou dar uma escurecida. Acho que eu vou usar esse tom aqui, ó. O cinzão. Acho que eu nunca usei uma sombra tão cinza na minha vida. Eu vou usar. Ó, esse aqui. Meu Deus. Vamos ver o que vai dar aqui. Eu vou usar só aqui no finalzinho. Nossa, que bonito. Olha que lindo. Eu vou usar só aqui no finalzinho do olho. Olha que bonito. Esse pincel é maravilhoso, tá? Pra fazer esse tipo de acabamento. Ah, e sempre tira o excesso. Antes de aplicar, sempre tira o excesso. Olha, amei. Eu tô apegada em maquiagem mate, né? Acho que eu já contei pra vocês. Esse pincel é o 132 da Dye Makeup. Ele é bem pequenininho, bem fininho. E aí, eu fico só depositando aqui, ó. No finalzinho do olho. Só pra dar esse acabamento aqui, ó. Sabe? Esse acabamento, tipo... Deixando o olho mais invocado. Gateadinho. Eu amo. Eu amo. Olha. Amei. Agora, com o mesmo pincel... Acho que foi esse aqui que eu usei, né? A gente dá uma esfumadinha nas bordinhas, ó. Pra não ficar nenhuma marcação. Gente, eu acho que eu nunca usei uma sombra tão cinza na minha vida. Aí... Se você quiser mais escurinho... Você pode depositar mais. E eu acho que eu vou parar por aqui. Acho que já deu. E aí... Tem preto nessa paleta, né? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar um pincel bem pequenininho. Esse aqui é o... Da Seven Colors. SC621. A gente pode pegar um pouquinho preto. Olha aí. Eu falei que era maqui e falo. E eu tô falando só de maquiagem. E a gente pode fazer tipo um... Um delineadinho assim, ó. Bem rente. Olha a diferença que dá. Eu faço só no finalzinho do olho. Essa sombra da Anastasia. Essa sombra preta. É uma das sombras mais pretas que eu já usei. Essa paleta tava na minha wishlist já faz um tempo, viu? Olha que lindo. A gente pode até dar uma continuidade aqui, ó. Só pra não ficar... Marcado. E aqui a mesma coisa. Olha que lindo. Eu adoro fazer esse olho. Ele chama super atenção. E aí... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel... Bem preciso. Esse aqui é da Ariana. Ele não tem numeração. Mas ele é assim, ó. Bem fininho. Eu vou pegar o tom do cinza. E eu vou só encostar aqui, ó. No finalzinho do olho. Pra juntar o esfumado de cima com o esfumado de baixo. Assim. Eu não quero fazer um olho muito escuro aqui embaixo. Quero deixar ele bem sutil. Agora, com o preto. A cor preta. Eu intensifico um pouquinho mais. Porque aí, ele fica um degradê, sabe? Olha que bonito que fica. Só no finalzinho do olho. Eu amo. Já fica um olho super babado. Cadê o pincelzinho que eu usei? Não sei onde tá. Bom. Vou dar só um acabamento aqui no finalzinho do olho. Que eu vi que eles não tão numa mesma linha. Tá vendo, ó? Agora eles estão. Não sei onde... Gente, vocês pegam um pincel assim? Como se... Tipo... Se você estivesse em outro lugar... Se eu perco o pincel de uma forma... Mas tudo bem. Eu peguei outro aqui. Pra fazer esse acabamento. Amo suas makes. Obrigada. Eu vou pegar... Ah, caiu no chão. Tá lá no chão. Tudo bem. É... Eu vou pegar aqui o... A bruminha. Quer dizer, o fix, né? Fix Plus da MAC. E o capricho mesmo no Fix Plus. Pega um leque. Pra secar mais rapidinho. A live vai ficar salva. As consultoras da Natura já mostraram as revistas antecipadas com os blushes. Inclusive, vão relançar os lápis labiais. Não creio. Vão relançar? Ai, socorro. Graças a Deus. Será que vai ter algum lá que vai me... Que vai me chamar a atenção? Espero que sim, né? Eu vou... Tá mais uma esfumadinha aqui que eu achei que ficou marcado. Olha como é bom uma sombra... Uma sombra com qualidade, né? A gente consegue esfumar ela em qualquer momento. E ela vai responder o meu comando, né? Agora, eu vou aplicar a máscara. Eu vou usar essa máscara. Na verdade, eu vou usar duas máscaras. Eu vou usar... O que você acha do tint do labial em caneta da Marisade? Eu adoro aquela caneta. Live salva. Vou ver várias vezes. Sem... Sem cada esté. Ai, gente. Eu... Ano passado eu falei... Não, porque... Esse ano... Eu vou... Eu vou conseguir meus 100 mil seguidores, né? Meu sonho é aquela plaquinha. No fim, não consegui. Mas tudo bem. Faz um vídeo falando dos seus perfumes. Quem tem sido o seu favorito. Eu falo. Eu preciso voltar aqui pro canal. Eu preciso falar de perfume com vocês. Eu tava pensando em deixar alguns perfumes ali atrás, sabe? Que eu acho bonito também. Só que eu tenho uma luz muito... Uma luz muito forte aqui na frente. E perfume não pode ficar exposto na luz. Não sei se vocês sabem. Faz vídeo com item básicos de make. Farei. Eu vou anotar tudo que vocês estão falando. Eu vou ler tudo depois. Então, eu gosto do tint da Mari Saad, viu? Gosto bastante. Ó. Tô usando aqui... Duas máscaras de cílios. Essa da Estelada, que eu amei. Achei... Babado. E... A... Real... They Are Real Magnetic. Da... Da... Como que é o nome? Benefit. Que linda que ficou seus olhos. Muito obrigada. Eu amei também. Eu tô apegada em maquiagem assim. Maquiagem mais mate, sabe? Tipo... Sem muito glow. Claro que eu gosto de glow, né? Nunca vou deixar de usar. Mas eu tô amando e apegadíssima em maquiagens assim. Nossa, essa máscara é babado. Já escolhi o nome da minha bebê. Será Angelina. Amei esse olho cinza. Eu também. E não é um cinza feio, né? É um cinza bonito. Eu adoro combinar máscaras de cílios. E essa combinação aqui eu amei. Ficou muito boa essa combinação. Mas se vocês me perguntarem qual a sua máscara favorita, é a Hypnose Drama da Lancome. Eu amo muito. Ó. Finalizamos a pele. Vocês viram que o blush parece que ele deu até uma intensificada depois que a gente passou a bruma, né? Eu vou passar o batom e eu vou falar pra vocês aqui em primeira mão. É o batom que eu usei ontem. Que eu amei. Agora qual que é? Acho que é esse aqui. É o... Doura Alexo. Da... Quem disse Brannis? Lindíssima. Olha aqui. Que coisa linda. Vocês sabem que eu tô apegada em um batom... Batom cintilante, né? Vem mais vezes aqui. Esté, traz uma make para o carnaval no seu estilo, se puder. Eu gravei um vídeo pra vocês. Eu vou postar, acho que é essa semana. Não gostei da cor desse contorno. Vou usar outro. Vou usar o Spice da MAC. Mas sim, posso vir aqui também. Eu sinto saudade do YouTube, sabia? Muita. Esse aqui é o Spice da MAC. Olha aqui tudo. Não sei se eu passo um gloss pra cima. Sabe o que eu vou fazer? Pra ele não ficar muito cintilante e o olho mate? Peraí que eu vou fazer um negócio. Eu vou pegar esse gloss aqui. O Soft Silk da Boticário. Make B. Ficou lindo. Nossa, ficou lindíssimo isso daqui. É que a make que eu fiz também não tem nada a ver com a roupa que eu tô usando, com os acessórios que eu tô usando, né? Mas tudo bem. Foi o que eu pensei na hora. Eu amei. Nossa, até que eu consegui ser rápida hoje? Não falei tanto. 46 minutos aqui. Qual tendência de maquiagem 2024 você vai postar? Então, sabe o que eu tô percebendo? Eu tô percebendo que as pessoas, aquela onda da pele glow, ela tá passando um pouco. Então, a tendência não é mais aquele iluminador tipo pá. É um iluminador mais acetinado. É uma pele um pouquinho mais opaca, não tão glow. Essa proposta de maquiagem mais acinzentada, não tão quente. A gente vê nos acessórios também que as cores estão mais fechadas, né? Então, eu acho que a gente vai poder apostar bastante nos tons mais frios. Claro, respeitando também a harmonia das cartelas de cores, né? Uma pessoa que tem o subtom mais quente. Então, a gente vai trazer um batom um pouco mais quente. A gente pode trazer um blush mais quente. E pros olhos, a gente traz essa coisa mais neutra, mais fria. Essa base é boa pra pele oleosa? Então, eu não sei, porque ela é mais glow, né? Eu não testei ainda numa pele oleosa. Mas olha, eu achei... Ela tá bem grudandinho ainda. Então, eu sou primavera quente. Tipo, esse olho aqui absolutamente não está dentro da minha cartela de cores. Parabéns pela Angelina. Reproduz com detalhes a make da boca rosa dos shorts. É. Tem muita gente pedindo pra reproduzir com detalhes. Acho que eu vou trazer aqui pro canal um... Vou reproduzir aqui, porque realmente é uma maquiagem que necessita de alguns detalhes, né? Por mais que ela seja, tipo, básica, é uma maquiagem que precisa um pouco mais de detalhe. Amores, é isso. Obrigada. Eu acho que eu falei mais de maquiagem do que outros assuntos, né? Mas vocês podem ficar tranquilas. Escrevam aqui nos comentários também, eu posso responder. A live vai ficar salva. Então, é isso. Obrigada. Um ótimo restinho de domingo pra vocês. Um beijo. E nos vemos no Instagram também, por favor. Quem não me acompanha no Instagram. Arroba.estep.lemosmakeup. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.